Música A revista Abastecimento está sendo finalizada, mas já vamos adiantar para você o que traremos em suas páginas. Na matéria de capa, vamos trazer quem são os melhores atacadistas distribuidores do Brasil, pesquisa inédita da Bade Nielsen. Na sessão entrevista, uma matéria com José Fonteles, diretor da Cerezer, que fala sobre o mercado de bebidas alcoólicas. E também dicas para preparar o Natal e ganhar dinheiro nessa época. E mais, muito mais na revista Abastecimento. Não perca!